Vigário Geral, Rio de Janeiro. Uma comunidade que já teve seus momentos de luta, mas que viveu momentos de glória no último 7 de maio. Pela primeira vez, um DVD gospel é gravado em uma comunidade não pacificada, em Vigário Geral, zona norte do Rio de Janeiro. A comunidade virou o palco do DVD Glória em Rio, da cantora Fernanda Brum. Uma produção da MK Music. Este lugar, com certeza, será diferente a partir do dia de hoje. Deu tudo certo na gravação do DVD Glória em Rio, de Fernanda Brum. O céu estava aberto, nada de chuva. Record de público de um show na comunidade. Luz, câmera, cenário, tudo perfeito. A direção desse projeto ousado é de Marina de Oliveira. Marina de Oliveira, que trabalho, né? Com excelência, tudo lindo, tudo pronto. Queria que você destacasse o que foi mais difícil, o que foi mais prazeroso nesse DVD. Nada foi difícil. A única coisa difícil foi controlar o tempo para não chover, mas aí Deus, Ele atuou como sempre, né? E a gente não teve chuva durante a montagem, nem durante o evento. O mais prazeroso foi enfrentar um desafio de uma visão espiritual que a Fernanda teve e passou a ser parte do meu coração também, né? Passou a fazer parte do coração da MK também. Então, assim, o prazer, a honra da gente poder estar mais uma vez rompendo paradigmas, não por mérito nosso, da nossa empresa, mas porque nós abraçamos uma visão de uma mulher de Deus, como a Fernanda Brum. Tudo que é novo traz um certo desconforto, mas desconforto tá bom, né? Você fica naquela, sem saber direito o que vai acontecer, como vai ser. Então a gente tá aguardando dar o start pra aí deixar as coisas irem acontecendo naturalmente, dentro daquilo que Deus preparou também. Então eu tô muito feliz, o povo tá aí, feliz de estar aqui no Afrorreg também. A gente tá sendo recebido de forma muito carinhosa, né? Desde quando o projeto começou a ser gerado, trataram a gente com muito respeito, com muito carinho, a gente tá muito feliz. Então eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado quando o DVD sair. Então vamos aguardar aí, ó. Glória em Rio, melhor, Brasil em Glória. O Afrorreg tem uma coisa que eu acho que já é o diferencial, né? Que é essa conexão que a gente já faz há muito tempo com várias pessoas, várias favelas, vários países. E estar recebendo a Fernanda Brum aqui é um grande prazer, porque assim, a gente já recebeu outros cantores aqui, né? Gosma e tal. A Fernanda teve aqui várias vezes, teve uma delicadeza de entender Vigário Geral, entender o trabalho do Afrorreg. E agora o resultado tá aí. O show tá lindo, o cenário tá maravilhoso, o público numa felicidade. E todo mundo que tá aqui, tá aqui pra ver Fernanda Brum. A gente crê que hoje vai ser uma noite de bênção, de louvor, de glória mesmo nessa comunidade. Demônios irão cair se tiver aqui. Eu me sinto amada e sinto que a minha empresa e que os meus cantores são amados. Aonde a gente vai, sabe por quê? Porque nós somos nós que vamos. É Jesus que vai na frente e vai abrir o caminho pra gente. Glória em Rio. Você nunca mais vai esquecer. Eu acho que nós estamos, de certo modo, reconhecendo e prestando uma homenagem às comunidades, que é nas comunidades onde está a grande audiência da 93FM. E essa nossa audiência, que é muito qualificada, é muito grande, então ela precisa ser sempre homenageada. Então a gente faz muitos eventos. Nós fazemos eventos grandes, eventos em ambientes fechados. A MK faz, grava seus CDs em vários lugares e seus DVDs também em vários lugares. Mas nunca tínhamos tido essa experiência de virmos dentro de uma comunidade pra gravação de um DVD que é comercial e, por conseguinte, vai levar a comunidade, são milhares e milhares de produtos que são vendidos, vai levar a comunidade no próprio suporte, mas principalmente vai levar a comunidade também espiritualmente, porque é um DVD que tem uma mensagem espiritual, que a Fernanda Bruno traz essa mensagem. Então essa é uma experiência muito interessante e nós somos muito gratos. Muito gratos ao Vigário Geraldo por nos abrir este espaço pra podermos fazer este evento. Nós somos muito gratos às pessoas que vieram aqui, que não são daqui necessariamente, são das comunidades vizinhas. E nós somos gratos ao Afro Reg, que é a instituição que já tem a sua estrutura e é a referência que é aqui na localidade e que nos emprestou e nos acolheu sob o seu guarda-chuva, vamos dizer, para que nós pudéssemos estar aqui com toda a tranquilidade, com toda a alegria, louvando e glorificando o nome do Senhor. Tudo pronto para começar. Antes, ouvimos a cantora e sua expectativa. Está tudo pronto e eu tenho certeza que esse é um ato profético, algo espiritual vai acontecer aqui hoje. Como eu disse ainda há pouco para outra emissora, para um outro programa, eu não escolhi Vigário Geraldo. Vigário Geraldo me escolheu. Eu fui atraída pelo Afrolata, mas por um plano espiritual. E eu só sei o que vai acontecer, só vou saber o que vai acontecer no final. Meu coração está aceleradíssimo, mas eu estou debaixo de uma onda de glória, de uma responsabilidade da parte do Senhor. E a gente só tem ideia do tamanho da muralha depois que a gente pula. Então, vocês estão convidados a pular essa muralha comigo agora. O clipe Pavão Pavãozinho deu início à gravação no telão. Euforia na comunidade que também participou do clipe. No palco, Fernanda Brum soltou a voz cantando músicas de seu novo CD, Glória. Entre elas, A Tua Glória Faz. No sangue e no fogo. Ele é general de guerra. E nós somos lavaredas. Andando pelo fogo, fogo. No sangue e no fogo, fogo. Vou quebrando as cadeias. Libertando os algemados. No sangue e no fogo, fogo. Andando pelo fogo, fogo. Máscaras. Máscaras. Vem depressa, meu Senhor. Tira a máscara dos meus inimigos. Obre-me com teu amor. Desaponta aos que contendem comigo. E muito mais. O DVD Glória em Rio teve várias participações especiais. Cléber Lucas, na regravação de Tempo de Crescer, composta por ele. Me dizem quem tá nascendo conosco. E eu deixo que eu não te friendo. Eu não desejo que não há mim lá. Jairo Bonfim e o coral Renova Soul em A Glória do Pai Pregador Lu e o grupo Afrolata em Pavão Pavãozinho Pela primeira vez, Fernanda grafou a música do rebanhão Palácios, tudo a ver com o contexto. O encerramento foi convideira de Cláudio Claro, celebração total. Peraí, mas não acabou não. O público pediu bis, chamou por Fernanda e por Estela, que estava nos bastidores. E as amigas cantaram juntas Espírito Santo. Muita emoção. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. A Estela, quando a gente saiu de casa hoje, a Estela botou o uniforme do Ministério. Falou assim, olha, eu vou para lá para orar, não vou nem maquiar, porque eu vou para lá para chorar, para orar. Essa característica é nossa, não é, Estela? Uma no DVD da outra sempre. Mas eu senti falta dela, o povo também. A gente está unida por uma aliança muito grande, tremenda, muito maior do que se possa imaginar. E o povo me vê via Estela, via Estela, me vê. Não tem jeito. Obrigada, amiga. Eu que agradeço, amiga. Quando Deus quer, não adianta. Foi um prazer. Eu fui abençoada ali, fui visitada. Eu quase caí ali de tanto chorar e a glória de Deus veio nesse lugar. Estou muito feliz e orgulhosa de você. Estou obrigada. De você ter obedecido a visão de Deus. Parabéns. Amém, amém. A pós-produção do DVD Glória em Rio corre a pleno vapor. Em breve você vai poder conferir as ministrações da pastora e o mover de Deus naquele lugar. Falta muito pouco. Mas vamos falar um pouco da repercussão do clipe Pavão, Pavãozinho na internet. Foi um sucesso no Twitter, YouTube, na mídia. E agora você confere aqui no Conexão Gospel.